E aí pessoal, beleza? Para quem gosta de fazer apostas esportivas, eu estou usando um robô muito assertivo e lucrativo. Ele analisa várias partidas por dia e envia os sinais de forma automática. Eu deixei o link dele na descrição, se eu fosse você eu dava uma olhada. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.